Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e hoje eu quero falar de um dos grandes lançamentos do ano. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o álbum mais recente da grande cantora Jessie Ware, com o seu disco That Feels Good, que saiu agora do finzinho de abril de 2023. Então, como de costume, eu vou contar um pouquinho dela, da carreira dela, e depois dar assim o meu panorama geral sobre esse disco que tem de tudo pra estar na lista dos melhores álbuns de 2023. Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, a Jessie Ware é uma cantora e compositora inglesa, ela começou a sua carreira em 2009 e antes já tinha trabalhado um tempo como jornalista. O seu primeiro disco vai ser lançado em 2012, que é o Devotion, um álbum de música pop que tinha ali uns flertes com soul e R&B, numa atmosfera que misturava sensualidade e também sofisticação, num disco que é bem bacana. Ela ainda vai lançar alguns outros discos, mas vamos pular pra junho de 2020, quando ela lança o excepcional What's Your Pleasure. Cara, é um disco que mostra uma maturidade maior dela, tanto como cantora, como compositora, num álbum que é uma obra-prima do pop, misturando várias coisas, né? Além do pop dos anos 80, que ela pega bastante de lá, por exemplo, coisas da Madonna e tudo, misturados com a disco music, com o synth pop, no que até então tinha sido o meu trabalho preferido dela. O What's Your Pleasure é um disco que flui muito bem, cara, por essas misturas, né? Por trazer referências ao passado. Então, por exemplo, tem várias orquestrações ali que lembram bastante pra mim o Quincy Jones, né? O trabalho dele ali, principalmente com o Michael Jackson e tudo mais. Aí você percebe que é bem inspirado, só que aí ela moderniza isso, trazendo coisas mais dos anos 2000, dando uma modernizada na música disco e no synth pop, num álbum simplesmente espetacular, que foi pra mim um dos grandes destaques de 2020 e tá na minha lista dos meus álbuns internacionais preferidos. Em 2021, ela chega a lançar uma versão expandida do What's Your Pleasure, que é o The Platinum Pleasure Edition, que tem sete músicas inéditas. E, ainda em 2021, ela também vai participar do álbum disco, Guest List Edition, que é uma versão estendida do álbum da Kylie Minogue. Foi durante a pandemia que a Jessie Ware começou a trocar ideia com os produtores, fazer algumas músicas à distância, né? Mandar ideias e eles voltarem e tudo mais. Em 2022, ela lança o primeiro single desse disco, e agora, há 20 dias atrás, praticamente, do That Feels Good, que aí vai explorar muito da música dançante, ali dos anos 80, principalmente. Então, você vai ver grandes inspirações dela em musas, ali da disco music, como, por exemplo, a Chaka Khan, a Donna Summer, a própria Diana Ross, entre várias outras, além também de trazer elementos dos da soul music, do R&B. Tem algumas faixas que eu sinto uma coisa do city pop, aqui, né, do city pop japonês, que eu já fiz um vídeo explicando o que é esse estilo, e também ela dá uma modernizada, acrescentando várias coisas da house music. O nível de produção desse álbum tá simplesmente absurdo, e aí fica a cargo do Stuart Price e do James Ford, que já trabalharam com nomes desde Madonna até a Dua Lipa, e que também já tinham trabalhado com a Jessie no álbum anterior. E aqui é impressionante como todas as músicas, elas soam límpidas, grandiosas, tem músicas ali que tem uma porrada de camadas de instrumentos, de vozes e de tudo, e, cara, você consegue escutar nitidamente cada um deles, e só por isso já é um trabalho, assim, primoroso. Mas, além disso, o álbum flui muito bem, então tem algumas músicas que são mais dançantes, tem outras que são algumas mais lentas, assim, um pouco mais baladas, e, mesmo assim, é um álbum maravilhoso, daqueles que, se você colocasse o álbum e deixasse rodando, cara, você consegue fazer tranquilamente uma festa de 45 minutos. Logo na faixa de abertura, que também dá nome ao disco, a gente percebe várias vozes diferentes falando That Feels Good, E aí tem as vozes da própria Jessie Ware, da mãe dela, tem da Kylie Minogue, da Rosalind Murphy, entre vários outros e outras convidadas. E aí, ela mesma, né, a Jessie Ware conta, que ela quis trazer todo esse clima de união, e também um lance levemente sensual, assim, muito inspirado no disco Controversy, do Prince, que também é outro discasso e fica aí a recomendação pra vocês. Essa música já mostra, assim, toda a potência do disco. Aqui eu quero destacar demais a presença do Contrabaixo, que tem uma linha, assim, extremamente funk, muito dançante, cheia de groove, cara, é daquelas que, se tivessem lançado essa música, né, ou uma música com essa linha de baixo nos anos 70, com certeza seria um clássico. Mas fora isso, ainda temos a presença de um naipe de metais incandescente, assim, verdadeiramente em brasa. Tem uma hora ali mais na parte final da música, que tem um solo de saxofone. Cara, que é um negócio de outro mundo. Fora essa inclusão dos instrumentos. Então, por exemplo, tem horas que entram a percussão, entra a guitarra bem funkeada, que inclusive também vai fazer um solo muito legal, e isso só vai crescendo dentro da música. Ela vai tornando, né, como o próprio nome fala, né, o That Feels Good, né, ou isso faz eu me sentir bem, né. Então você realmente vai sentindo e vai se ambientando dentro daquilo. de uma forma espetacular e, sinceramente, acho que não teria outra forma melhor de ter começado esse disco. A segunda música, Free Yourself, é outra faixa que traz essas misturas, né, da sonoridade ali dos anos 70, dos anos 80, só que modernizada. Então, a Jessie Ware e os produtores, os músicos, acabam colocando algumas coisas de house music. Especialmente se você presta atenção no piano de abertura, né, e que vai ser o piano de boa parte da música, e também a parte da batida, que ela é mais forte, ela é mais intensa, e levemente mais eletrônica, dentro do álbum. Mais uma faixa que eu acho interessantíssima é Pearls, que mostra toda a capacidade vocal da Jessie Ware. Aqui ela claramente se inspira, né, nos nomes que eu já falei. A Chaka Khan, a Tina Marie, a Diana Ross, a Donna Summer. E, cara, ela mete uns agudão nessa música. Ela mantém notas, assim, muito altas, com uma facilidade absurda. Assim, a voz de manteiga mesmo. Que, cara, você percebe que ela desliza, né, de notas mais altas, notas mais graves. Ela mantém a nota. Cara, é um negócio absurdo, e mostra como ela é uma baita de uma cantora. Mas, fora isso, a música ainda tem uma presença do city pop, pra mim. Se a gente pega ali na abertura, o timbre do contrabaixo dos sintetizadores, cara, é a junção de todas essas coisas de uma música só, que, pelo menos pra mim, torna uma dos pontos altos do álbum. Mas, falando em pontos altos, se bobear, o ápice do disco, pelo menos pra mim, é a música Begin Again, que vai encerrar o Lado A, a música que tá na metade do disco, mas que, tranquilamente, poderia fechar esse álbum aqui, com chave de ouro, e de um jeito muito impactante. Eu digo isso porque essa música, assim, ela é redondinha, é uma música perfeita. Você pega a parte do instrumental, cara, o baixo, a bateria, o piano, a guitarra, os vocais, as melodias, cara, tem umas melodias descendentes, assim, que são um negócio dificílimo de fazer, e parece que tão fácil, né, como eles estão fazendo, um negócio, realmente, de ficar impressionado. Fora isso, tem um naipe de metais, que eu acho que é o principal do álbum. Sim, quase todas as músicas têm, mas o presente nessa faixa é um negócio de outro mundo mesmo. E aí, aqui, mais uma vez, né, assim como no disco anterior, eu sinto muita influência do Quincy Jones. Então, você vê, tipo, aqueles ataques de metais que fazem, por exemplo, né, um pam-pam, que tem ali, você fala, cara, isso é muito Quincy Jones. E aí, a própria estrutura, né, do arranjo dos metais, você percebe, né, que você pega, como se fosse, vai, quatro blocos, né, de tempo. Então, os três primeiros, eles fazem um ataque, tipo, desse pam-pam, assim, bem curtinho, e aí, depois, você vê uma parte final ali um pouco mais extensa. Cara, isso é 100% Quincy Jones. E aí, eu tava vendo que a Jess Ware fala que uma grande inspiração dessa música foram as viagens dela aqui pro Brasil. E pesquisando também, eu vi que quem faz esses snipes, né, de metais, é um grupo que eu gosto pra caramba, que é uma banda chamada Cocoroco. E aí, cara, pra mim, juntou a fome com a vontade de comer e eu já gostava muito dessa música. Ela ficou ainda mais especial e, pelo menos pra mim, é o ponto alto do álbum. Bom, de considerações finais, o That Feels Good é um álbum excepcional mesmo. Se no What's Your Pleasure ela já tinha acertado, assim, o meio do alvo, nesse disco, aquelas coisas de filme, né, ela jogou uma flecha que cortou a flecha do meio e acertou o meio de novo do alvo. Então, é espetacular, é tão bom, ou se bobear, até mais empolgante que o álbum anterior. Mas, enfim, não deixa de ser um baita disco de pop, uma verdadeira aula, que nem eu vi numa crítica, acho que foi na NME, uma coisa assim, eles falando, cara, é uma aula de pop feita por quem sabe realmente fazer pop. É um álbum perfeitinho, redondo, cara, você escuta os 40 e poucos minutos dele, nem parece que o tempo passou, as músicas se ligam muito bem, a estrutura dele é muito gostosa, é um álbum muito fluido, e, que nem eu falei lá no comecinho, vai ter de tudo pra estar nas primeiras posições de várias listas aí dos melhores discos de 2023. Então, não dá bobeira e vai atrás pra escutar, porque é um álbum fabuloso. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero bastante que vocês tenham gostado da escolha do disco, da análise que eu trouxe aqui pra vocês, e se você tá chegando agora ou por algum motivo não é inscrito, por favor, se inscreve no canal, vamos tentar chegar em 100 mil inscritos até agosto, me dê esse presente de aniversário, por favor, e vamos espalhar também esse vídeo, né, pra outras pessoas, que assim a gente leva mais música pra outras pessoas que são tão apaixonadas por ela, assim como eu e você. Então, muito obrigado, um grande abraço e até nosso próximo vídeo.